Ae, mete ele pro Catarina, tá ligado? Ae, DT! Ae, DPL! Ó a saudade do F1, tá ligado? É o Jolinha que é do F1, porra! Complexo do Catarina! Tenta de frente ao grito da polina Tem que me pensar, porra! De manhã, de tarde, a noite, os amigos tá na boca Fortemente pesadão, porque aqui a vida é louca O Catar no vento, nós trabalha de... Mercadão de atividade, vigiando o morrinteiro Favela tá mó lazer, aspirando, é muito louca Que a malate quer poder se envolver com nó da boca Quando é dia de baile, sucesso a disputaria E o mano que era o chefe, trouxe a garrafa aqui Os irmãozinho da boca são tudo porra louca Tem vara novinha linda, e uma já vida a outra Pago é que tá bom, o mano tá bombom Uma hora tá gostoso, e a outra tá feliz Mas se dentro da conta é nóis, tu vai entrar na bala E essa é a boca da 35, a boca da baixada O papo é um só, e eu vou mandar pra tu Que a tropa do Catarina, relíquia do F1 Que o papo é um só, e eu vou falar pra tu Que a tropa do Catarina, relíquia do F1 Relíquia do F1, relíquia do F1 Que a tropa do Catarina, relíquia do F1 Super médio e super bolada, na relíquia do Cria do Catarina A maior saudade do Chumac, meu irmão do Juninho A maior saudade do F1, tá ali Tempo passa, sobe fumaça, cansadão de palhaça Não é bom de pegar os Cria 8, tem que respeitar o K Tá complexo do F1, tá de luto até hoje Nunca será esquecido, pros Cria fez o que pôde Só deixou a tropa forte, articulando o labirinto Sempre importa a estratégia, orientando o aquadilho Pra não perder nem o Cria, avançou nos armamento Meia, dois, AR-10, até fuzil antiaéreo Liberdade para os Cria, saudade dos que se foram F1, nosso paizão, jamais será esquecido Lalaia, laia, 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 laia Complexo do Catarina, pra sempre vai te amar Lalaia, laia, 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 laia Complexo do Catarina, pra sempre vai te amar O bonde é louco e nós trafica a noite inteira Comando é vermelho e corre na veia Nós não tem medo dos homens, nós é homens também Se brotar no Catarina, nós vai ver quem é quem Se tivesse medo de cana, não entrava pra vida Porque o bagulho é doidão, a vida é bandida O Catarina ou o Coru Cone, ó moleque doido Porque tem a tropa do velho e a tropa do novo Nosso ponto é chapa quente, não tá de brincadeira Na tropa, 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 é só R de luneto E o menorzinho com certeza mete bala É a tropa do Flamengo, essa é a tropa do trem bala Hoje nós vive bem, mas também tem seu risco Eu tô na luta junto com os amigos Tô preparado se tiver conflitos Nós lutamos pra caralho, isso é meu objetivo Minha coroa fica aí de boa Qualquer momento eu paro com essa porra Nada, nada que eu faço é culpa da senhora Tô aqui nesse porquim, mas na mente tá foda Os que diziam que eu não era nada Me inveja quando eu passo de trem bola E J6 ou BMW Pode ficar puto, eu nem tô preocupado É muita luta, eu levo no talento Minha humildade te incomoda, eu vejo Tanto é eu ajo de vocês por isso Vocês tão falando, eu tô ficando rico Tô papo reto, eu não vou mudar isso Quem fala mal só vai me ver subindo Meu Deus é grande, eu sempre subi disso Agora fluiu, muita fé pra isso Agora fluiu, muita fé pra isso Quem tá de trem, tem rico da colina Tem que respeitar parceiro